Estamos aqui no espaço da Volkswagen, no IA Mobility 2021, temos aqui um concepto que é o ID Life, um veículo que se vai posicionar no segmento abaixo do ID3, utilizando a mesma plataforma. Temos ali um ID5 GTX, este vai se posicionar acima do ID4, naturalmente, vai ser lançado ainda este ano, temos ali o ID4 GTX, já em comercialização, a versão 4 rodas motrizes, portanto, dotada de um motor na zona dianteira do Volkswagen ID4 e aqui nesta parte do stand o Volkswagen ID3. Portanto, temos a família ID, claramente, a desenvolver-se. Temos aqui a versão Multivan e Hybrid, trata-se de uma versão Plug-in Hybrid desta Multivan. Repare-se neste interior, agora dotado de um painel digital e temos aqui a arquitetura típica de um mono-volume. A tampa de carregamento está aqui, que dá acesso à tomada tipo 2.